Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e quarenta e três minutos, quinta-feira, seis de outubro. Olha como está voando o tempo, hein? Sexta-feira, amanhã já, fica a semana chegando. Só que a notícia não é tão boa hoje. Nós estamos observando aqui pela janela só o tempo agradável, mas há uma preocupação na mudança do tempo, hein? Principalmente, pois existe um alerta aí em relação à transformação do tempo do litoral. Há um alerta para temporal, venta ali nas próximas horas. E a região foi colocada na zona laranja, que é a segunda mais perigosa. A defesa civil de todos os municípios também alerta, até com o alerta da Marinha do Brasil. Para fortes chuvas, fortes ventos e até riscos de ressaca. Então, toda atenção possível. E aquele que vai navegar, não navegue. Aquele que vai providenciar algum tipo de obra em telhado, busque mais informações, pois é perigoso. Nós vamos ter uma nova fronteira chegando aí na segunda-feira, justo aí, o evento Laninha. Então, a gente tem um ponto a ponto, começando mais um ponto a ponto ao vivo, né? Pela rede social, YouTube, Facebook, LinkedIn, nosso canal oficial e, é claro, estamos chegando, hein? Logo, logo, mais uma nova rádio aqui em todo o litoral, com informática. O senhor está curioso, perguntando o nome, como vai ser a plástica, o barco? Calma, a ansiedade faz mal para a saúde. Calma, né? Vamos interagir com você muito mais, né? Ali nossa plataforma de TV, muita coisa boa tem chegado. E a gente tem trabalhado muito para servir você com muita informação e para este ano. Principalmente, eu te falo, comitados especiais, para ter notícias da Baixada Santíssima do Brasil do Mundo, nós vamos ter várias câmeras do Instituto, para que você possa focar vários dos nossos ângulos de toda a nossa programação. Lembrando, nós temos aqui sempre os nossos oferecimentos, como o de tecnologias logísticas, soluções de comércio exterior, também fotos e escolhas automativas, ao longo do programa, vou falar. Mas eu vou chamar a atenção, nesse início do programa, antes de apresentar o nosso convidado, para dois anúncios importantes aqui no nosso programa, nessa abertura, para que nós possamos inserir os nossos convidados e as nossas informações. Mas ouça já essa aqui, que é uma dica importante, dar esse recurso para você realizar um bom negócio em Santos. Residencial Ilha de Malta, dois ou três dormitórios, terraço unido e até 100 de 20 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, frio e rinqueboteca. Plantão de vendas no local, a visita ao Minha Anticópera em 32, canal 5, Santos, construção e incorporação, Indie Plus. Acesse indieplus.com Esse é o primeiro lançamento da Indie Plus, que começou a ser evitado. E a dica agora da Aglaia, depilação a lãzer, com tecnologia Israelense. É uma máquina que está fazendo sucesso em todos os estados, em Nova York, e a Aglaia chegou em Santos, na rua de Rio de Janeiro. Convido você, faça uma avaliação, descontando o vídeo, não tem problema, ligue 991373648, e conheça, você que é branco, negro, afrodescendente, pele asiática, você que é homem, mulher, público, LGBT, que mais, não importa, todos serão rejeitados com essa tecnologia que quer transformar a vida de todos aqui em nosso litoral. Primeira razão, daqui a pouco está chegando, você que quer se liberar daquilo, mesmo que retirar a barba definitivamente, você que é atleta, o nosso município sal, já está lá, fazendo o melhor trabalho em relação a isso, para que possa fazer. Então, a nossa Aglaia tem essa missão para você também, daqui a pouco vamos falar do outro lançamento da Engie Plus, que é o residencial Miconos, mas deixa eu apresentar os nossos convidados aqui, desta quinta-feira que tem assuntos importantes, tratando de futuro da cidade, futuro da região, empregos, empreendimento, e aquilo que a gente fala, a gente está num momento de eleição, então promessa parece a história que a gente virou padre, porque a gente tem que ficar ouvindo promessa de alguém, ou que as pessoas entendam que a gente está num profissionário. Bom dia, Virginia. Bom dia, ótimo programa a todos. Para todos, já agradecer o Margo Aurélio lá do Guarujá, bom dia, Marcão, obrigado pelas palavras aí. Vamos convidar você para tomar um café no nosso novo interesse em breve aqui. Existe o seguinte, o maior impeditivo do progresso da região, não vou nem citar o que você está falando embaixo, porque eu já entendi, mas são aqueles que não querem enxergar, que necessitam de novos investimentos. Aqui no Guarujá, por exemplo, o Guarujá perdeu aquele status de Pérola Latrântico. Hoje, Luz Confúcio Latrântico, que não brinca, não reluz, e quase perdemos, há quatro minutos atrás, o maior empreendimento da cidade, que é o hotel do rei da televisão, do Silvio Santos, ele tem razão, e outros empreendimentos que poderiam ter vindo e não vieram. até quando vamos aguentar a incompetência de vários políticos? Eu não vou te generalizar, mas agora você tem razão em alguns pontos aqui. Bom dia, meu querido Martinho Polilo, que já está conosco, a Vânia também, de Macedo, da Ilha Porchat, que deve ser, e é do Paulo Costa, né? Do principado do Paulo Costa, que eu te mandei uma mensagem para ele, não respondeu ainda, eu não sei se ele gostou, não. Bom dia, Martinho Polilo, nosso querido Martinho Polilo, superintendente, do Litoral Plaza Shopping da Pragante, e que saia em breve no caminho, será sobretenido, do Litoral Plaza Shopping Santos, né? Porque aí a gente vai ter que compara de lá para fazer ele para cá, com o sentido, gente. Bom dia, Martinho. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham no programa, bom dia, Virgília, eu agradeço o convite, bom dia, Eduardo, é sempre bom estar aqui com vocês, eu me sinto da casa, né? Porque são assuntos pertinentes, e eu digo mais que são assuntos relevantes aqui para a nossa Baixada Santista, que cresce, né? Através dos empresários, eu estava ouvindo você agora falar de dois empreendimentos da Ingeplus, um deles, eu estive na frente, você vai comentar logo, logo, que é o Mykonos, é uma torre que se ergue rapidamente, 33 andares, olha aí, excelente local para se morar, ali próximo do canal 6, né? Você vai anunciar, e o outro, se eu não me falo a memória, você passou agora, é Malta, né? Ilha de Malta, Ilha de Malta, Ilha de Malta, ele coloca no canal 5, a 60 metros da areia, o Real Fausto tinha construído na água, né? Exato, e por que eu coloco isso? São empreendimentos sendo erguidos, mostra que Santos tem muita força na construção civil, ou seja, no segmento residencial, e é isso que nós estamos propondo aqui para a cidade, mas enfim, tem muito assunto pela frente. possamos morar bem nessas belas torres, estão tudo nígonos, tanto como no Ilha de Malta, como em qualquer outro empreendimento de qualidade que você tem na região aqui, nós precisamos de trabalho, precisamos de renda, até porque eu não vivo de renda, Martinho, eu vivo de renda, o Alcindes que já ficou com essa cara flechada, não vivo de renda, então nós precisamos que, quem faz, nós tivemos aqui a dois anos atrás, eu adoro, sabe disso, eu adoro, gosto muito do trabalho dele, nós tivemos aqui o quadrinho do Alcindes, secretário de finanças do município, ele disse, governo e o único emprego, quem tem emprego são os empresários, e ele citou aqui, eu digo assim, o nosso querido do Alcindes tem uma consciência que a cidade precisa de novos investimentos, 97% da arrecadação do município já tem um comprometimento, saúde, educação, infraestrutura, tudo que acontece no município, for de pagamento que já atinge praticamente 51%, funcionar, são 11%, 10 mil funcionários como na cidade, então a cidade depende do que? Investimentos de empresários e é claro, esses empresários possam ver em um número maior, claro, tem uma responsabilidade respeitando todos os aspectos que a cidade precisa e a gente vai focar muito nesse assunto, que é muito se fala, então nós estamos aí vivendo, isso é um instituto, a gente viu promessas com todo respeito, bom dia, meu querido Alcindes, você está com essa cara fechada, eu estava levando para você comentar, você conhece muito a classe política da região, agora, tem gente que promete o que não compete ao seu cargo e o que compete muitas vezes não faz ou faz por interesse, gozado, eu procurei um atinho com todo respeito para aqueles que nos mereçam respeito, seja representante público, agora, vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, nada mais são que representantes da população, aqueles que não entendem isso, as urnas servem para isso, para mudar o paradigma, tirar as pessoas do lugar e colocar outras, tivemos aqui, nos últimos programas as pessoas participando aqui, já vejo aqui a Magna mandando um bom dia nela e dizemos o seguinte, eu não conheço o delegado da Cunha, nós falamos já dois programas a respeito dele, o que ele vai fazer pela Baixada Santista porque ele é de Santos, não sei, mas espero que ele faça, ele foi muito bem votado, quase 190 mil votos, então não é para qualquer um, agora, a gente espera que os nossos representantes, possam promover progresso, quando a gente fala em grandes edifícios, eu fico feliz de ver a Inge Plus construindo o nosso programa Rose e a nossa família, os filhos já veem novidades, além da Inge Plus, vem aí a Inge Life, que é uma nova, é uma caçurinha, com aspecto também de moradias num custo mais acessível, com um público que não alcança aqui, mas pode alcançar aqui, que é uma situação importante, mas o empresário precisa ter recursos para isso, agora, muitas vezes se esbarra no poder público, você faz obras dela, você sabe que, ao falar para isso, ao falar para aquilo, e vir neste surgir em novas leis que dificultam. Bom dia. Bom dia, bom dia Eduardo, bom dia Virginia, bom dia Martinho, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui, onde eu digo sempre, vocês até me atrapalham, porque às vezes eu fico preso para assistir o programa, mas eu tenho que trabalhar também, então não dá para mim ficar constantemente. Você acredita que atrapalha de uma forma que você acaba vivendo aqui e não vai para o trabalho. eu fico na hora e aprendendo também, porque cada um que é aqui, cada um que passa, traz muita informação, muitos entendimentos, então realmente a gente acaba tendo uma aula, então, porque vem aqui as pessoas despojadas de vaidade, mas externando o sentimento com referência à cidade, com referência às situações políticas, com referência à área de empreendedorismo, então isso é bom, porque a gente vai aprendendo absorvendo, porque a gente aprende com o homem, então é contigo, contigo, com ela, então a gente vem aprendendo e absorvendo as coisas. Eu trabalho não na parte da construção, eu trabalho na área de reformas, mas não tem que ser tão importante, entendeu? É lavagem de prédios, é telhado, essa parte, e reformas também, penalização, então essa parte é que eu toco, e essa fachada, e outra, tudo que você está falando, por exemplo, os profissionais que trabalham comigo tem que trabalhar em altura, tem que ter R35, tem que ter EPI, eu tenho que ter responsável técnico, tenho que recolher RT, dependendo da situação, tem que comunicar a prefeitura, então envolve todo o esquema com o trabalho antes da execução, então tem que preparar, verificar toda a logística até o pessoal chegar na obra, isso tem tudo custo, então não é capaz nenhum empresário de comprar por 10 mil e por 5. Infelizmente, a gente vê, às vezes, a empresa trabalhando, e você vê que não tem um padrão de qualidade, não tem uma responsabilidade, não tem nada, porque, infelizmente, as pessoas ainda só buscam preço, e aqueles que buscam preço são as maiores vítimas. e Alcides, muitas vezes, pagam o dobro, porque não existe mágica, Eduardo, nisso que está sendo falado, o trabalho tem que ter qualidade, tem que ter seriedade, segurança no trabalho, quando a gente fala de segurança no trabalho, eu concordo com Alcides, ele colocou muito bem, e nós temos que ter segurança no trabalho, a CLT exige isso, as normas técnicas também exigem isso, caso contrário, tem que responder criminalmente. o nosso maior patrimônio, Martinho, o nosso maior patrimônio, enquanto empreendedores, empresários, é a mão de obra, esse é o nosso maior patrimônio, então, eu tenho que zelar pelo meu maior patrimônio, que é a minha mão de obra, então, é de um protetor auricular, de uma toquinha, de um jopé, é de uma luvinha, então, assim, é tudo, eu me preocupo demais, como se fossem filhos meus, eu tenho que cuidar daquilo ali, é meu tesouro, se um profissional, que eu não me programar comigo, se acidentar, poxa, ele vai me fazer falta, ele vai fazer falta para a equipe, porque a equipe é um time, então, se faltar um jogador na equipe, já eu tenho que começar a mexer as peças, já tenho que pegar a cara na reserva, já não tem, então, isso tudo, são 24 horas de preocupação, com a qualidade do trabalho, com a preservação dos profissionais, que trabalham comigo, então, assim, eu acho que toda empresa, tem que se preocupar, sim, com a mão de obra, primeiro de tudo, então, não se preocupa da sala, tá pitadinha, bonitinha, decoração, florzinha, não, ele tem que estar preocupado, com a equipe dele, se está com uma calça direitinho, se está com a camiseta direitinho, se está com a barbinha feita, porque até isso, eu pego no pé, é barba feita, cabelo cortado, cheirosinho, entendeu, então, todo mundo, todo mundo trabalha comigo, faz cheirosinho, mas, porque é obra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, se você não cuida de você, meu querido, você vai cuidar da minha obra? É padrão, não é padrão, os clientes estão cada vez mais exigentes, e é esse cuidado, é esse respeito, você fala mão de obra, nós usamos os vários capitais, é capital de giro, capital humano, quanto mais você investe em capital humano, mais retorno você tem, e menos rotatividade você cria, porque o giro de funcionários, ele, se você não tiver, aquilo que é mais importante, para o funcionário, um ambiente agradável de trabalho, ele vai procurar um ambiente que o agrada, e sabe Eduardo, e também a quem nos acompanha agora, o salário, ele não é o primeiro na decisão de um empregado, por uma empresa, o salário está comprovadamente em quarto lugar, isso é uma média, uma estatística Brasil, e média no mundo em geral, alguns países, como na comunidade europeia, o salário está em quinto, porque entram questões de sustentabilidade, propósitos da empresa, e depois o salário, mas eu vou dizer, primeiro, primeiro para a escolha de um trabalho, um ambiente de trabalho, onde eu vou trabalhar, um ambiente agradável, agrega para o meu bem-estar, também como pessoa, e como profissional, está aí, depois, é você ter plano, de cargo, de ascensão, dentro da empresa, isso chama muito, outro, benefícios, tudo o que traz de benefícios, assistências, convênios, etc., e aí vem o salário, olha só, quarto, então, veja, na linha do que o auxílio está dizendo, é muito importante, seguir normas, seguir protocolos, e investir no capital humano, só por assim, por favor, olha, espetacular a colocação que ele fez, o profissional que trabalha, como diz o Pico, ele não trabalha por aquilo que ele vai ganhar, então, essa colocação que você fez, espetacular, porque, ele não está, o salário é o de menos, é o ambiente de trabalho, é o tratamento, é a liderança que ele tem, é o dia a dia, então, quem trabalha comigo, por exemplo, colocando piso, porcelanato, eu olhar, eu estou pagando para ele, mas olha, eu falo, poxa, que trabalho bacana, cara, poxa, parabéns, eu não faria melhor, você, olha, show de bola, está lindo, ai que pintura, pô, nossa, mas esse quadro aparelho ficou legal, pra caramba, meu, poxa, show de bola, então, eu trabalho dessa forma, elogiando, porque o elogio, a pessoa se sente valorizada, porque normalmente, esses profissionais dessa área, passam por cima dele, nem um bom dia não falam, assim como a moça que estava vendo a rua agora, você passa por ela, atropela e não dá bom dia pra ela, você entendeu? Então, elas não se sentem valorizadas, então, tem tanta razão que, tem alguns dias que eu saio para levar minha filha para a escola, chovia, teve essas moças, são tão importantes para a vida de uma cidade, para a nossa vida, eu passo, eu dou bom dia, eu vejo que as vezes elas fazem... Toma susto! É, exato! Elas tomam susto, porque dá a impressão que elas são alienígenas, alienígenas, deixa eu aproveitar, se você me permite, eu quero mandar um abraço especial ao prefeito, o ex-prefeito de Pé-Grego Alberto Morão, que esteve conosco não faz muito tempo, foi rei deputado federal, nosso querido Eduardo Silva, até a tribuna, acompanha o nosso trabalho, as palavras de Edu sempre são um motivo de orgulho para mim, é um professor, é uma pessoa que eu pude trabalhar, o Xará, que ensina muito, manda um abraço a Ricardo ali na Califórnia, o Ricardo já manda um dia, diz o seguinte, Edu, volta para o Santos, não dá, infelizmente não dá, não tem aquela comunicação séria integrada que existia, outra, se continuar desse jeito, o Santos realmente vai brigar para ser mais um, a não cair para a segunda divisão, perdeu ontem de novo, o Atlético Mineiro da Vila Belmiro, Ricardo, agora a tua pergunta é pertinente, tem aqui o Antônio Leal, manda um abraço a ele, a doutora Antônio Leal, tem a Patrícia Mendes que pergunta aqui, pergunta até para o Martinho, mas eu vou juntar, pergunta da Patrícia, do Ricardo Amorim, também do César Borgardo, tem aqui a pergunta do Rogério de Monte Alegre, que eu não sei, não conheço a primeira vez Rogério, diz até onde você é, que só aparecer o seu nome, a Ângela Campos do Guarujá, o Claudio Monteiro Abas, da Ponta da Praia, o Vitor Nogueira, que é da Zona Noeste, manda um abraço especial, Inês Maril, Inês, ligado pelo carinho, ela disse que eu estou bonito, com essa camisa clarinha assim, eu gosto com clarinha, viu, mas também não tem nada contra o preto, azul, vermelho, amarelo, você pode ir, prazer, verde, amarelo, de todas as cores, né, mas a pergunta que não quer calar, que pelo menos sei se fizer a pergunta, quando teremos aí, o Literal Plaza, Shopping Santos, e aí é o nosso motivo da vinda do Martinho Polino, não Jura Casa, eu não sou falso aqui, não vou me negar, que esse é o interesse do programa Ponto a Ponto, em breve na nossa rádio, que a gente vai se tornar o nome da plataforma de TV, tivemos aqui há três dias com o secretário de Economia, com o secretário de Finanças de São Paulo, precisamos de investimento, Martinho Polino, passou o primeiro turno, a gente acha que as coisas vão caminhar cada vez melhor, virem logo, logo, em 2023, começa lá, a portuguesa que se acertou com o Peraldo, o Peraldo se acertou com a portuguesa, se também não foi algo que a gente, eu gostaria que a portuguesa tivesse uma visão macro, no meu entendimento ela não foi macro, mas quem sou eu para julgá-los, o tempo vai dizer, agora, me parece que algumas coisas não funcionam como deveres, quando a gente fala em poder público, eu tenho até aqui, eu abri, eu tenho uma carta, que depois eu projeto aqui, para que vocês possam ver aqui, que é a Avenida do Prefeito, o projeto terei complementar, disciplina a órgão, o ordenamento do uso e da ocupação de sol na área insular do município de Santos, e da outra área insular onde nós estamos, a área continental é do outro lado, lá, próximo, a gente joga para o Jato, aí tem lá, tipo 1, tipo 2, daqui a pouco eu vou falar a respeito, mas Martinho Polino, eu já, na área contra, por aí grande, eu adoro, eu tive lá no Rio, a gente muitas vezes vai lá até lá, mas Santos merece um empreendimento, como nitroplasa depragante, do mesmo nível, eu não vou falar em maior, nem menor, do mesmo nível, acho que antes não temos as suas cidades e a região com a mesma capacidade, mas me parece que marcaram mais uma, e o Niso ontem veio aqui e falou, a audiência pública, Eduardo, não me fala isso, pode trabalhar com você, o que eles fazem, a audiência pública, diga lá, Angelina. Angelina Silveira, o projeto do Grupo Peralta é excelente, vai trazer progresso para a região, deve ser incentivado e não rechaçado, parabéns marido por sua determinação. Boa, boa, que é pouco eu sei que o nosso quilombojado, pegando esse homenagem, já me perguntou, sai o shopping lá, Rogério, você que é um empresário, um grande empresário de São Bernardo do Campo, uma pessoa boníssima, quando eu vou aí, é sempre muito bem tratado, que é a gente que você vem aqui, Patinho, qual é a tua situação hoje, ao vivo, às 9 horas e 4 minutos, dia 6 de outubro, 22. Quanto, Edu, quando, desculpa, Edu, tenho intimidade, quanto elogio eu tenho que fazer aqui, mas primeiro, eu vou começar com a minha esposa, com a Angelina, agradeço as palavras, com muito amor e carinho, e mando um beijo daqui, para ela, que os acompanha dessa manhã. as palavras dela, realmente, ótimo, e agradeço também o seu elogio, quando você fala que é cliente frequentador nosso, no litoral plaza, você, Eduardo, a Virgínia, a sua família, como todos que nos acompanham e frequentam, são, é o motivo da nossa existência, são a razão, são os clientes frequentadores, que faz com que tenhamos um shopping mais completo, não só de lojas, com serviços também. Shopping é tão bom, que no mínimo estive lá, né, Virgínia, aí eu encontrei uma pessoa, não vou sentar aqui, por conta de liberdade com ela, mas eu me encontrava há anos, e ela veio, me abraçou, poxa, adoro você, não sei o que lá, e ela fala, Eduardo, me liga, quero anunciar com você, quero ser um parceiro do seu, foi ou foi, Virgínia? Foi. testemunha, olha lá, fui passear, fazer umas comprinhas lá, de repente, enquanto a pessoa me encontrava muitos, antes, eu vou, poxa, tenho comprei o teu trabalho, mas, como você não liga para mim, mas não é porque não liga, não, é que tinha perdido contato, de repente, estou fazendo um negócio, passeando no Itaposta Shopping. Olha só, é isso, nós queremos promover bons momentos, encontros, o que você coloca, é o nosso objetivo exato, e a gente fica muito satisfeito e agradecido por isso, muito obrigado, e a todos que nos acompanham aqui, que frequentam o Litoral Plaza, o meu muito obrigado também, porque é esse o nosso objetivo, e nada melhor do que ter essa gratidão, e é por conta disso. Bom, André, Lucas aqui já mandando um bom dia também, em cima do Anand, dizendo que o Litoral Plaza Shopping está no caminho certo, é o local de referência, que toda hora que você vai para o Litoral Sul, faz uso ali por vários serviços, também de parabéns pelo trabalho. É isso, nós temos um equipamento, um empreendimento de qualidade, é isso que a gente propõe para a Baixada Santista, e o Litoral Plaza é um modelo de negócio multiplicável, tanto é que vamos investir aqui em Santos, trazer um shopping, que já tem assinatura Litoral Plaza Santos, num espaço... Ficou bonito. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Assim, tá bom. É isso. Eu achei que ficou bacana. É isso, ficou bacana. Mas o Litoral Plaza Santos, ele está dentro de um parque. Nós vamos levar a votação, muito em breve, o nome desse parque. Poderá ser Parque Santista. Então, Litoral Plaza compõe um parque, que vai nascer ali, nesse terreno que nós estamos falando, e todos que nos acompanham sabem, tem algumas informações, é um terreno, Auxílio, de aproximadamente 100 mil metros quadrados de área. Aquela região que tem a Santa Casa de Santos, a Portuguesa Santista, o Portuários, a Transbrasa, toda aquela área ali, que está no encontro de duas vias muito importantes. Avenida Pinheiro Machado, canal 1 da gente. É um trecho que também faz para a entrada de Santos. É obrigatório. Que a pessoa lá entra e sai pelo túnel, ela vai passar pelo túnel. Obrigado. E a Bernardino de Campos, canal 2, nós estamos em formação, muito em formação, com a educação dos dois canais. Comprovadamente, Edu, 80% dos veículos que circulam na cidade de Santos passam por essas duas vias. que se deslocam pela cidade e por essas duas vias. Veja que importante. Vizinho de quem? Da Santa Casa de Santos. Santa Casa de Santos é um empregador que menciona, coloca lá, abre a público, 6 mil empregos diretos, 24 horas trabalhando naquela estrutura toda. Olha que vizinho importante. Tem a Beneficência Portuguesa, a Receita Federal. Nós temos todo aquele entorno. Então, é uma região muito irrigada e nós entendemos quanto nós mapeamos essa localização, nós sabíamos. Uma localização valorizada e que vai valorizar ainda mais o Japaquara, o Campo Grande, a Vila Belmiro, o Marapé, todo o mundo. E você vai usar, você vai usar. Além de contemplar essas 6 mil vidas que trabalham dentro da Santa Casa que necessitam de, muitas vezes, local para compras, para uma boa alimentação, para o lazer, outra, o projeto que está aí, de restrugimento do centro de Santos, é um pulo. Cinco minutos. Você atravessou o centro e você está no centro. Esse shopping vai se emanar com esse projeto. Eu tenho certeza que o prefeito Rogério Santos tem essa visão. O prefeito tem toda a sensibilidade de entender que a ocupação do centro vai se notar de que maneira. Se eu colocar lá um edifício residencial no centro, a pessoa fala daqui e lá, cinco minutos, dez minutos, é todo um shopping maravilhoso, um empreendimento maravilhoso. Você valoriza a área. Essa transformação de Santos que nós queremos acompanhar vai acontecer. O poder público, executivo e legislativo está empenhado nisso. Espero que isso avance mais rápido do que a gente imagina. E o centro histórico de Santos tem ao lugar dele merecedor um centro turístico para visitações, para sentir a nossa história, a história do Brasil, a história da cidade, que começa por aqui. Então, esse nosso investimento é um investimento sério. E nós falamos de geração de empregos, de geração de impostos para a cidade, mas tem uma pergunta que quem nos acompanha fez, muito importante. Quando? Que data? É verdade, é uma pergunta bastante difícil de responder. Por nós, por nós, que somos empresários e que estamos à frente do projeto, seria para ontem. Nós estamos preparados. Passado a pandemia, nós estamos mais fortes para investir. Se eu estiver errado, você me corrija, Martinho, o auxílio pode perguntar, a Regina, nosso amigo também, a Inês Maria, que participa todo dia, ela diz, ouve, dá um acesso para a portuguesa? O Martinho vai explicar. Vou explicar. O grupo Peralta, ele está chegando ali e o seu primeiro entendimento, Martinho, se eu não estiver equivocado, foi entender a portuguesa, entender o portuário, entender o entorno para oferecer uma proposta. Propostas foram feitas. Eu gostaria que você desconheça, tem todo o tempo para fazê-lo, para que a população de Santos, São Vicente, Guajá, também não serão jovens só para moradores de Santos. Não há segregação pelo Mondrade. Há toda a participação. Imagina pessoas que moram em Batão, também rapidamente saem do Batão, pegam a pista, pumba, cruzou o túnel, estará no Iberal Plaza, Shopping Santos. Para esclarecer, primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço que você nos concede aqui para que a gente possa esclarecer alguns pontos e dizer da seriedade desse projeto. Nós começamos a falar da data, nós vamos entrar nessa questão do diálogo com os vizinhos, através do que nós compusemos, mas aí, falando desse tempo, nós estamos vencendo etapas, tanto é que esse diálogo que você colocou com os nossos vizinhos, portuários, nos compusemos, nós vamos ter um investimento considerável no portuários para adequação do espaço do portuários, que vai ficar como o nosso vizinho, vai ficar com uma estrutura bem adequada para o clube, nos compusemos com a Associação Atlética Portuguesa, tivemos uma primeira, todos acompanharam, tivemos uma primeira proposta que foi recusada naquela ocasião, nós estamos falando de uma proposta feita há um ano atrás aproximadamente, e fizemos uma outra composição, nada como, nada melhor como dialogar, abrir conversas, ouvir, ser ouvido, e nós conseguimos uma composição onde a portuguesa, o estádio continua onde está, na mesma posição que está, a sede será, eles receberão uma nova sede, nós construiremos uma sede, ela vai ser uma sede vertical, então, terá toda, o novo salão social, parte desse terreno da portuguesa compreende a área que o Grupo Peralta adquiriu no Leão. Boa parte, não parte, uma boa parte, mas, enfim, seremos vizinhos desses clubes que eu citei, seremos vizinhos também, e com todo o cuidado que a gente tem tido com a Santa Casa de Santos, é isso, é diminuir o máximo o impacto na vizinhança, e também no entorno, nós temos nesse projeto que nós falamos, né, são vias, se me permitem, eu disse o meu Luiz César, que está na Califórnia, Santista também, acabou de mandar a lua aqui, disse o seguinte, você não comentou, você falou, mas não, ele não comentou, a primeira proposta, qual foi da portuguesa? O Martinho já comentou, se ele quiser repassar, ele passa, obrigado aí, um abraço, tem outro amigo nosso na Califórnia, que é o nosso dedicado, não sei nem se você conhece, mas ele disse aqui, eu vou dizer, eu, se fosse uma portuguesa, teria aceito a proposta, mas como não sou a portuguesa, eu vou assistir por eles. Martinho. Oi Luiz César, muito obrigado pela sua pergunta também, nós tivemos um primeiro projeto, onde nós deslocaríamos o estádio, entregaríamos uma arena, com capacidade para 12 mil torcedores, ali, nos bairros Xixová, que é a Praia Grande, e Japuí, é na divisa, bem na divisa, de quem vem, você conhece bem a região, você é daqui, de quem vem da Ponte Pêncio, existe a divisa ali, entre São Vicente, Japuí, e Praia Grande, Xixová. Nós possuímos um terreno, esse terreno é amplo, e nós propusemos um estádio, uma arena, para abrigar os jogos, o novo estádio da portuguesa, o centro de treinamentos também, e alojamento da portuguesa Santista. Era um projeto, foi muito bem elaborado, nós contratamos uma arquiteta, arquiteta para seguir com esse projeto, arquiteta responsável pelo estádio do América Mineiro, que é a Arena Independência, onde o Atlético Mineiro, nós que acompanhamos futebol, quem acompanha futebol sabe, o Atlético Mineiro, mandou muitos jogos ali, enfim, e é um estádio muito bem resolvido, porém, nós respeitamos a decisão, que foi tomada pelo grupo, pelo conselho da portuguesa, por uma comissão feita, de que ali não seria o local. E perfeito, fomos para uma segunda rodada, é o ponto onde eu estava comentando, e nos compusemos. Pronto, agora está tudo certo, vencemos mais uma etapa, e agora nós estamos exatamente no momento, de limpeza do terreno. As pessoas vão observar que existe já uma movimentação, nós estamos pintando a fachada, é muro, não é fachada ainda, mas é um muro, esse muro já vai sofrer uma identidade nossa, com as caras do litoral Plaza, litoral Plaza Santos, enfim, já uma nova proposta, e vamos começar a limpeza do terreno. Por quê? Eu digo, porque nós respeitamos as etapas dentro do poder público, dentro da administração da Prefeitura de Santos, e a Prefeitura de Santos sinalizou positivo, deu o sinal verde, para que nós iniciemos a limpeza do terreno. Nós estamos falando de um terreno... Eu, Martim, projetei isso aqui na tela para as pessoas, porque causa um espanto, ontem a gente teve vários a fazer, não foi possível, mas me parece que houve uma propositura de vereadores da cidade, em relação ao uso e ocupação do solo, a instalação desse empreendimento daqui local, a gente tem acompanhado muito, isso aqui é de domínio público, mas só quem quiser vai no site da Prefeitura, vai encontrar, ninguém me passou nada, eu fui lá e procurei, quem procura acha, literalmente, que dispõe aqui, inclusive, para que as pessoas tenham ideia, o Martim vai citar exatamente isso, o que está acontecendo, porque essa área, inclusive, o Grupo Peralta, estou até colocando aqui, artigo 1, para as pessoas entenderem, o ordenamento do uso e da ocupação do solo para fins urbanos, da macroarca insular do município de Santos, será regido por esta lei governamental, em conformidade com as determinações da lei orgânica, e com a diretriz da Mercedes, que é o todo diretor de desenvolvimento, desenvolvimento e expansão urbana do município, fica bem claro, está ali, observados no que, como beras disposições da internação federal e estadual pertinentes, então, aí eu insiro o Martim Poder. Muito bem, é importante a gente esclarecer, ontem nós tivemos, ontem foi realizado, a partir das 18 horas, essa questão do zoneamento, então, nós, quando arrematamos, através de leilão, aprovado pela União, quando nós arrematamos essa área, num processo legal, e autorizado, mais uma vez, eu digo, pela União, nós antes tomamos o cuidado, de saber o que era possível, naquela área, poder construtivo, e essa área, ela possui, ela permite, a construção de um empreendimento, como esse, que nós faremos, que é o shopping, esse foi o ponto decisivo, para que nós, arrematássemos o leilão, agora, essa questão de alteração do zoneamento, que é uma questão de ocupação do solo, esse zoneamento, ampliando o zoneamento local, para a proposta, com a finalidade de projetos sociais habitacionais, houve um equívoco, que ficou bem entendido ali, existem áreas já delimitadas, para essa função, para moradias, para moradias, e para projetos sociais habitacionais, mas que não compreende, aquela área, e não há motivo nenhum, de aumentar, esse zoneamento, e o aumento desse zoneamento, a proposta, ele entra também, ele compreende, a área, que nós adquirimos, que nós arrematamos, então, nós, nos defendemos, obviamente, que tivemos ali, a mesa, presidida, pelo, pelo vereador Fabrício Cardoso, que conduziu muito bem, com uma forma, bem serena o assunto, outros vereadores, também se posicionaram, muito bem, e favoráveis ao projeto, até porque, como nós falamos, esse projeto, ele vai gerar, milhares de postos, de trabalho, o CITES, nós temos, inicialmente, quatro mil postos, de trabalho, hoje, inicialmente, então, emprego, emprego é o que a gente sabe, atravessamos uma pandemia, o país foi fortemente impactado, eu estendo, o mundo foi impactado, após atravessar essa pandemia, o que a gente precisa? Resolver várias questões, da economia, e questões sociais, e o emprego, é uma questão importante, e resolve, esses dois pontos, o social, e também a economia local, e você trazer quatro mil empregos, veja o tamanho da importância disso, até porque, nós tivemos no Brasil, próximo de 15 milhões, de desempregados, agora, o Brasil vem se recuperando, e nós, do poder privado, vamos dizer assim, da iniciativa privada, melhor dizendo, estamos propondo, a criação, desses novos empregos, aqui na cidade de Santos, com empreendimento, aí eu entro, que terá um projeto arquitetônico, diferenciado, quando eu digo diferenciado, é um projeto arquitetônico moderno, e vai de encontro, ao que o presidente da Câmara, que é o Fabrício Cardoso, e que cuida da pasta do meio ambiente, falou, ele colocou, que ele tem visto, muito cinza, Santos cada vez mais cinza, da hora da praia, observação correta, é para cá, observação correta, porque ele é morador, ele falou que ele tem que andar, quatro casas, para ver uma árvore, então ele falou muito, ele frisou muito, o telhado verde, o verde, por toda a cidade, porque, a árvore tem uma importância, o verde tem uma importância, ela refresca, o nosso clima, ela traz, benefícios, para a nossa saúde, e, e, quando a gente vai contrário a isso, a gente agride, o ambiente, o bem-estar natural, exatamente, tocou no ponto, é o bem-estar natural, então essa preocupação, Edu, e todos que nos acompanham, já vai nascer a concepção do nosso projeto, o nosso projeto, ele é muito bem resolvido, de forma paisagística, se é que você, por seu nome de defesa, o modelo do Dragulosa Shopping, é para a gente, mas é, ele já traz isso, eu me contemplo, ou seja, de ir lá, com a natureza, a gente sempre com a melhor gente, normalmente a gente tem a opção, quando está chovendo muito, tem amplo estacionamento, na parte do Piperrânea, mas você tem que ter estacionamento gigante fora, o que a gente comenta, é descer do carro, é aquele verde na natureza, não é isso, que me traz, desculpa, aqueles que não gostam, mas, o Martinho falou agora, com o Sapiense, você olha a natureza, você tem oxigênio, você tem uma visão, vai precisar que eu estou em um outro local, não fora da região, e isso eu tenho certeza, que em princípio, o Grupo Peralta, nessa edificação, tem o mesmo interesse, porque você tem toda a vegetação dos morros, ali de Santos, tem todo o entorno, pode ser trabalhado, você tem toda uma palavra, eu achei maravilhosa, vale abrar, que anos atrás, no primeiro lugar da cidade, ou se a gente sabe, a área onde estava brigando tanto, que era para colocar o Mendes, ou o Mendes, hoje não, hoje eu respeito, uma grande rede, um grupo francês, o Herói Mernin, que associou outras marcas lá, mas era para ser um parte da população ali, não, foi feito um hipermercado, também respeito, porque eles trouxeram emprego, investimento, enfim, mas, o Grupo Peralta, não está pensando apenas, do ponto de vista pessoal, se eu estiver errado, eu vou me corrigir, está pensando, num programa, para edificar algo, que dará qualidade de vida, emprego, e a Prefeitura, que dá 11 empregos, a Santa Casa, praticamente mais 6, e o Porto, você terá um grupo que terá, você falou, você falou, como diz isso, 4 mil empregos no início, agora, e o Adelgado, que ele mostra, fornecedores, uma série de outras. Exatamente, eu queria só fazer a observação, que acima de tudo, que as pessoas que, que são mais jovens, que não conhecem, devem ser o Grupo Peralta, e o know-how, que o Grupo Peralta tem, no segmento de shopping, não é, não é, eles não estão se aventurando, no segmento de shopping, eles trazem, eles trazem, o know-how, pessoal, né, e, então, assim, e também, comitentemente, com a construção, mas, fortemente, na parte, é, supermercadista, de shopping, né, isso já vem, então, eles não são, é, aventureiros, né, então, eles estão trazendo, toda uma tecnologia, todo um conhecimento, toda uma bagagem, para cá, então, para eles, vai ser, auxílio, não pense, um pequeno, quem não tem medo de concorrência, deve ser doido, acho que é um exemplo, o Grupo Peralta, tem uma rede de supermercados, que eu chamo a Bolestão, eu não vejo a hora deles, virem para cá, mas, pensando o grande, macro, como muita gente não pensa, pensa micro, micro, se tem alguma coisa menor, que micro, pensa, dentro do complexo, do Hidro Plata Shopping, para grande, tem mercado, tinha uma extra, vai ter outro, tem, já tem uma açaí, que saia lá de trás, num espaço bom, mas, era um espaço mais, mais gostoso ainda, se você tivesse, teve concorrência, dentro do meio do espaço, eu não quero ninguém, a concorrência é saudável, exatamente. Também, outra coisa, que eu estava falando, é, lá, por exemplo, eu acho que vocês, obviamente, tem reaproveitamento, reaproveitamento de água poluvial, tem toda a parte, de alimentação, de energia solar, então, toda essa tecnologia, agregada, há o que você falou, o paisagismo, né, então, é um projeto, que além de tudo, é um projeto ecológico, né, então, ele, sirva de exemplo, para aqueles que venham empreender, tomem o mesmo tipo, e se esperem, na, na, na mesma concepção, que tem o grupo Peralta, então, para mim, é importante, eu acho que é importante, ah, mas, Alcísio, o que você vai fazer pelo grupo Peralta, não é importante, porque ele vai trazer desenvolvimento para a minha cidade, ele vai trazer emprego, sabe, isso que é o mais importante, esse é o nosso compromisso, Alcísio, você falou da família, a família Peralta é daqui da Baixada Santista, ela cresceu trabalhando muito, uma família séria, que não tem outro caminho como outras também, que a gente pode citar, que são de origem aqui da Baixada Santista, que cresceram na Baixada Santista, expandiram seus negócios dentro do Estado de São Paulo, e por que não dizer que expandiram seus negócios pelo Brasil e pelo mundo também, né, afinal, nós temos uma condição portuária aqui, que do Brasil vai para o mundo, de Santos vai para o mundo, então essas famílias com muito trabalho merecem o nosso respeito, e a família Peralta é daqui, ela é, então o que? Ela cresceu aqui, ela surgiu com os supermercados, começou com um armazém pequeno, como deve começar, e muitos vão se lembrar de vários supermercados em todo o litoral paulista, de Peruíbe a Ubatuba, passando por toda a nossa região da Baixada Santista, presente com lojas em todo, não só uma, em todas as cidades aqui da Baixada Santista, esticando isso até o litoral norte, e também entrando um pouco no ABC, chegando na Grande São Paulo, com unidade que se teve até Guarulhos, com os supermercados Peralta. Muitas pessoas, quando falam de supermercado Peralta, têm aquela memória afetiva, como era bom, tal supermercado, e o que você falou, hoje nós atuamos, não largamos o segmento supermercadista, atuamos no interior, em várias cidades do interior, mudou-se a bandeira, mas já existe um projeto de retornar com a bandeira, supermercado Peralta, nessas unidades que nós possuímos pelo interior, eu vou citar aqui Jundiaí, eu vou citar Sorocaba, entre outras cidades, entre outras várias cidades do interior, então está sendo remodelado, a marca volta a ser Peralta, e logo, muito em breve, nós teremos um modelo novo, o regresso do supermercado Peralta, aqui para Baixada Santista. O que é isso? E o shopping, além do litoral Plaza, e por que o litoral Plaza Santos? É isso, é a gratidão, é o investimento daquilo, é o retorno daquilo que se obtém, através dos investimentos, você faz o investimento, você tem o retorno desse investimento, e você reinveste, na própria região, a gente tem o orgulho de falar isso, nós somos daqui, e vamos investir mais agora. Você vê o grau de importância, deixa eu comer, o grau de importância, nessa atitude do grupo, em investir em Santos, então, como assim, tantos outros empresários, também investem em nossa cidade, poderia muito bem o grupo Peralta, pegar o dinheiro que está investindo aqui, investir em qualquer outro paraíso fiscal, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Não, mas, por eles serem da região, eles prestigiaram a região, desde o nascimento, eles têm um reconhecimento, um carinho pela nossa cidade, você entendeu? E isso é que transforma a visão do empresário, não o empresário que está preocupado em oferir lucros financeiros, mas a satisfação de poder estar servindo àquela cidade que acolheu eles, que é aquela que, sabe, eu conheço a história do grupo Peralta, desde que a minha família é de Cubatão, por parte de mãe de Cubatão, eu conheço o grupo Peralta, desde o moleque, a 9 de abril ali, que era para ele pique, do areal... O moleque, para lembrar de um tradicional mercado, que era tradicional no município de São Vicente, que o Peralta comprou e abraçou, o antigo Morita, que era na presença do Wilson, virou uma referência de Peralta, e o Peralta, isso até hoje, mas não é mais Peralta. Quem sabe, né? Quem sabe não volta. Quando eu fico aqui imaginando, eu tenho uma imaginação um pouco febre demais, mas eu vejo ali, quando eu troco lá essa shopping para grande, eu vejo uma bandeira tremulada, o Peralta, eu vejo... Eu vejo assim, a gente está falando aqui, pode parecer que nós estejamos falando aqui, da divulgação de um empreendimento, ou fazer um marketing sobre empreendimento, mas na realidade, nós estamos falando aqui sobre amor à nossa cidade, estamos falando aqui sobre sobre a preocupação com o desenvolvimento da nossa cidade, então, isso, isso para mim é motivo de orgulho, em saber que tem empresários que acreditam na nossa região, que acreditam na nossa cidade, investem aqui, porque esse dinheiro que vocês investirem no terreno, o cara podia muito bem fazer, mas assim, aqui, vamos aplicar, vamos aplicar, não podemos esquentar a cabeça, não podemos... vamos aplicar para outra região. É, exatamente, então, o pessoal está curioso, desculpa, o Martinho, ele é muito... ele é polido e polido, tá? Então, eu estou mostrando aqui umas horas, para vocês de jornalista, assim, a gente não pode ver nada, é ali, sabe? Marca Testa. Marca Testa, ali que chama a atenção. Headlights. É, e o que é essa? Essa, eu fico muito feliz, o Fabrício, que presidiu isso, convidá-lo, eu me interesso justamente a ouvir pessoas assim, com respeito a todos os vereadores, até que sejam contrários, muitas vezes são contrários, a gente tem que dar... Já que falamos que a gente vive um país laico, em termos de religião, democrático, a eleição tem que aprovar o contrário, quem quiser, a gente tem que ser democrata sim, mas, quero saber de um artigo, como é que ficou essa definição? A área já está sendo limpa, nós vamos ter identificação em breve desse empreendimento ali, já se acertou com a portuguesa, já se acertou... Eu conheço pessoas que são sócias do portuário, dizendo assim, pensa a Deus que o Grupo Peralta está vindo para cá, que o portuário está ressurgindo, e não morrendo, isso é importante, que a portuguesa, mesmo com essa boa área que o Grupo Peralta tem, também na portuguesa, se ela se resolveu, e se ambos ficaram felizes, ótimo, mas eu quero saber onde é essa audiência, porque, com todo respeito, quando a gente dá uma notícia, por exemplo, como essa, eu não estou querendo frisar que você deve escolher ou não escolher, mas é uma notícia que me entristece, o governo Bolsonaro corta 2,4 bilhões do MEC, e universidades vêm de situação de sustentável possível fechamento, presidente, o único caminho que eu vejo no nosso país é a educação, eu vou traçar mais uma vez o paralelo, 1945, para sim, a Coreia do Sul estava lado a lado, emergentes, vejam onde está a Coreia do Sul hoje, e onde nós estamos, e a Coreia do Sul é desse tamanho, então a educação é básica em tudo, o governo federal leva bloqueio emendas que são relatadas pelos deputados e senadores em 6 bilhões e 800 milhões, 6 bilhões e 800 milhões, e isso acaba irritando Arthur Lira, que afirmou que o Ministério da Economia é presidido ou chefiado por Paulo Guedes, tem feito congelamentos de verbas importantes para várias áreas do governo, e isso acaba prejudicando quem? O presidente Jair Bolsonaro, o país transporta para a nossa realidade aqui, ou mais gente, está com essas anotações, eu quero que você filtre para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, também o Marco Aero mandando de novo aqui a mensagem, está com a esposa acompanhando a Dona Rita, bom dia Dona Rita, interessada, porque a Dona Rita que é professora aposentada, professora universitária, é o seguinte, meus filhos já foram, meus netos pretendem ir, vários amigos estão deixando a região por falta dele, a equitada, Dona Rita, obrigado, falta de trabalho, falta de emprego, e quando você tem a possibilidade de gerar vários níveis de emprego na região, só com grandes empreendimentos, com todo o respeito, economia criativa, que se fala em Santos, é um paliativo para tentar melhorar, Marcos Chimboeiro. Rita, a senhora deu um gancho muito importante aqui, que eu até gostaria de ter comentado, mas eu vou voltar no assunto de geração de empregos, nós precisamos reter os talentos aqui, com cursos técnicos, com cursos de qualificação, para que essas pessoas, com cursos de formação, formação superior, que seja para que esses talentos sejam retidos na Baixada Santista, e que não saiam da Baixada Santista para a capital, para outras capitais do Brasil, ou para o mundo, para outros países também, a gente vê muitos brasileiros aqui, e brasileiros aqui da nossa região, da Baixada Santista, nos Estados Unidos, tem um ouvinte aí, não sei em que opção, mas enfim, em Portugal, tem gente, o espaço está lá em Coimbra, se a gente não gira. Morando na comunidade europeia, nas várias cidades, perdão, nos vários países lá, e trabalhando, levando a qualidade de trabalho, a nossa criatividade, o nosso potencial de trabalho como brasileiros, contribuindo com outros países, mas nós temos que ter políticas para reter. Você falou agora num ponto de que o MEC está cortando, de que o governo está cortando, não é esse caminho, uma preocupação dos nossos governantes, seja eles qual for, a cor da bandeira que for, tem que ser uma preocupação com a nação, e o ensino, o ensino, a educação e a saúde nunca pode ser diminuída, muito pelo contrário, tudo que o país arrecada, ela tem que ser aumentada gradativamente, é isso que vai fortalecer a acumulação. Mas voltando no ponto de emprego, me perguntaram, eu sou entrevistado em algumas vezes, em algumas palestras, e me perguntam, e falam, você que está à frente de um grande empreendimento, são vários, eu imagino a sua preocupação em promover vários negócios, e principalmente isso, a sua preocupação com 3.800 postos de trabalho que o Litoral Plaza possui hoje, você deve ficar muito preocupado, eu falei, não, nós temos um time preparado para isso, e a minha preocupação não são com os 3.800 empregos, e desse time, também eu coloco o time que tem muita importância, ninguém faz nada sozinho, eu estou no centro de uma equipe, mas eu faço parte de uma equipe muito forte, deixar muito bem frisado, aí eu falei, eu continuo dando continuidade, a nossa preocupação não é com esses 3.800 empregos que nós já criamos, é com os próximos 3.800 empregos que nós criaremos, e está aí, tanto é verdade que nós estamos investindo no Litoral Plaza, Santos, e se pede o poder público, o prefeito Rogério, os vereadores, pedem oportunidade de investimento, e ficou muito claro, provado isso aqui na região, em todo o país, que hoje, os governos não podem fazer nada sozinhos, a iniciativa privada tem esse papel de ocupar, o secretário Adriano Eucargo, disse, esse senhor aqui, falou, a cidade depende de investimentos, se não tivermos investimentos, não podemos crescer, então, quando eu falei, a construção de edifícios para moradias é importante, a construção de novos edifícios públicos para atender a educação, na saúde agora, o empreendimento que foi esse, Matias, não pode gerar confusão para ninguém, nem para o morador, nem para nós, da imprensa, nem para o poder público, nem para os agentes públicos, nem para os nossos representantes, os nossos vereadores, que não há um comprometimento, quando a gente fala, eu joguei aqui, deixando claro, com um documento citado pelo prefeito Rogério Santos, que quando a gente fala, as leis determinam o que pode, aquilo pode, o que deve se instalar na cidade, mas essa preocupação tem que ser dos dois lados, de ambos os lados, você tem toda a razão, tanto é, é importante a gente frisar aqui, que há muita responsabilidade imputada no projeto esse, o projeto, ele vai, ele tende a promover modificações significativas, você falou, qual a área do empreendimento próximo de 100 mil metros quadrados, qual a área que vai ser ocupada pelo empreendimento? O empreendimento, a área construtiva de 290 mil metros quadrados, entre subsolo e o shopping, que é um projeto igual, ou seja, horizontal, quando você faz subsolo, você não precisa expandir para o lado, você cresce e fica de forma vertical. Exatamente, então, esse empreendimento, ele vai promover modificações significativas na região, com fachadas modernas, um novo sistema viário, para o tratar de uma localização extremamente ligada de pessoas e veículos. aí, o Fifi, que esteve conosco, o presidente da CTV, falou, esse desafio me interessa, eu quero participar, já tenho conversa com vocês, já tem acompanhado o projeto, o nosso projeto inicial, até porque, porque a gente fala irrigada de pessoas e de veículos, porque nós estamos falando do encontro da Piero Machado com a Bernadine de Campos, ali também, nós temos a Joaquim Tava, olha a nossa preocupação, e colocar o empreendimento desse tamanho, então, esse estudo de impacto no viário, ele está sendo muito bem observado pelo poder público no seu executivo, ou seja, pela administração da Prefeitura de Santos. Só uma perguntinha, só uma perguntinha, desculpa, eu não vou ver, quantos pavimentos terá esse empreendimento, eu imagino? O empreendimento, ele tem, em princípio, o seu estacionamento no subsolo, o shopping, que é parte desse empreendimento, e será o maior shopping da cidade de Santos, nós temos já as medições, será quase o dobro do maior shopping que existe aqui na cidade, com todo o respeito aos empreendimentos que estão aqui, são empreendimentos tradicionais, são empreendimentos que têm o seu trabalho, respeitosos, sim, mas nós teremos um shopping que terá quase o dobro, nós estamos falando do shopping, só que aí nós temos outras frentes, que entra saúde, que entra serviço, prestação de serviços, seja em serviços públicos, seja em serviços de gastronomia, esse vai ser o diferencial também, parque, nós teremos parque aberto, que eu te faço a pergunta, mas por quê? E mais, para complementar, residencial, vai conmemorar isso, e aí tem um sistema de torres, torres que vai respeitar a altura determinada pelo município, toda uma equação para ser feita a construção, exato, e tudo isso, eu digo, nós estamos abertos, dialogando muito bem com o poder público, seja ele executivo, seja ele legislativo, nós acabamos de falar do legislativo, e ontem, na audiência de ontem, estavam legislativo e executivo junto, porque o Glaucus, um dos nossos secretários aqui, estava presente, dando satisfação desse nosso projeto, entre outros assuntos também que envolveu a audiência ontem, né? Então, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos quando a gente fala da seriedade desse... A Rosane Serqueira, de Monteiro, ela é de Santos, mora na ponta praia e não vê a hora de ser feita, e diz o seguinte, quem jogar contra, dá uma sugestão, suba a serra. Olha, muito obrigado, e a gente segue, quando a gente fala de criação de empregos e também de trazer um shopping moderno pra cá, nós falamos de emprego, já estamos prevendo investimentos em custos de qualificação voltados aos jovens da comunidade local, das comunidades ali no entorno, pra que eles possam empregar-se no shopping. Olha que importante. É isso que eu ia te perguntar, o nosso social do grupo. Nós vamos, nós temos projetos sociais importantes, um dos nossos parceiros é o Instituto Neymar, tem outro foco, que é um parceiro jovem, que é um... Altabir, excelente, que é o nosso... Sensacional, um parceiro, um parceiro e uma pessoa que merece todo o nosso respeito, faz um trabalho excelente, o Altabir. O Altabir foi promovido, eu tenho a honra, eu promovi o Altabir de parceiro pra amigo, olha só, ele é uma pessoa sensacional e é uma pessoa que faz o bem, através do Instituto Neymar Júnior, que eu tanto me honro de falar da parceria. e outros parceiros também que promovem, como a DECFOR, que tem a plataforma de formação pra quem pretende trabalhar na tripulação de navios, a ISMBR, que faz o recrutamento, a Shelter, que dá o curso de qualificação de primeiros socorros, do que pode acontecer no mar, enfim, e a Costa Cruzeiros, que emprega todos esses jovens do projeto social, que estão... Mas, enfim, eu citei um dos projetos, mas nós queremos trazer o projeto, promover o projeto, pra que esses jovens, ou pra quem procura a recolocação do trabalho, se qualifique e possa empregar-se no litoral Plaza Santos. Olha que importante. Outra coisa, nós não vamos abrir mão da igualdade de gêneros na composição ou no quadro de funcionários. 50% no mínimo terá que ser no gênero. E igualdade no rendimento também. A gente não abre mão disso. Ótimo. Outra coisa, Eduardo, a cooperativa composta por pessoas de baixa renda que faça a classificação e reciclagem do lixo seletivo. Do lixo agro. Exatamente, do lixo seletivo. Isso, o que ele vai fazer? Ele vai gerar renda pra essas famílias. Esse modelo nós já temos no litoral Plaza. E nós vamos reivindicar no litoral Plaza. Uma pergunta para ti que eu vou fazer, eu tenho certeza, se eu não estiver acompanhando agora, mas ela já tinha passado isso, a Cristina Santos, Soares Fernandes, a esposa do Malone Cortes, que é a questão da inclusão, que ela entende que todos os aprendimentos são importantes, mas sejam sempre lembrados também a inclusão pra todos. A inclusão pra todos, você tocou num ponto. O que o litoral Plaza faz e o que o litoral Plaza fará também? A inclusão. nós formamos nós formamos as primeiras turmas ao CITES com curso de Libras. Hoje nós nos comunicamos, é mais uma língua, mais uma comunicação, é respeito para os nossos clientes frequentadores que têm deficiência auditiva. Então, as nossas recepcionistas estão habilitadas todas com curso de Libras. os nossos controladores de acesso à nossa equipe de segurança e vários funcionários. Nós formamos uma turma e que o orgulho muito de 50 funcionários na primeira turma. E sabe que esses 50 funcionários, muitos deles estão se atuando como agentes multiplicadores. Não só isso, nós estamos agora demarcando vagas e são 22 vagas para pessoas com espectro autista. Ótimo. Olha aí. A gente está lá e como elas vão ficar evidenciadas. Já iniciamos e muito em breve nós vamos fazer a entrega, uma silicone inaugural disso. Ótimo. Parabéns. É a importância da visão. Cada vez mais pessoas compartilham. Esse programa de terá isso, o Santos também terá. São os jovens. Já na concepção do projeto. Olha que bacana, gente. O Alcides estava falando de energia limpa, ele falou de energia fotovoltaica. Hoje nós já temos a preocupação 50% da nossa energia, aí eu falo pelo Litoral Plaza, consumida, ela é de energia limpa. Ela é eólica ou fotovoltaica. Que nós estamos no mercado livre e não abrimos mão de que essa energia seja limpa. Hoje pelo menos 50%. E aqui nós vamos, aqui em Santos, no Litoral Plaza Santos, nós vamos para um projeto ainda maior, ter mais do que 50% de energia limpa no nosso complexo todo, no nosso empreendimento. então são essas questões de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, você está usando a ocupação do solo com responsabilidade do que a natureza nos dá. Se nós temos a energia fotovoltaica, vamos utilizar, se a eólica for possível também que se utilize, mas o descarte correto do lixo, a reutilização, por exemplo, água, eu sei que você vai fazer isso, a reutilização da água. Nós temos água de reuso, estação de tratamento de água também, nós temos nos nossos postos artesianos, onde nós extraímos ali, os postos artesianos, eles estão bem ativos, são três postos, nós, essa água que é extraída, ela passa por uma estação de tratamento de água e ela fica, e ela é aprovada para consumo humano, pelos órgãos competentes a isso. e nós temos essa estação que é um orgulho de tratamento e, além disso, nós temos torres de água de reuso, que acumulam água de reuso, o nosso sistema de climatização, ele é grande, ele é robusto e gera muita água para reuso e nós temos também a água de chuva que nós captamos e tem uma torre separada para captação e armazenamento dessa água, que ela recebe um tratamento e depois ela serve para regar os nossos jardins, o nosso verde, a limpeza disso. E, diante a explicação coerente, consciente do Martim representando o grupo, representando o empreendimento, ainda fica a dúvida para alguém que ele é um empreendimento autossustentável, que é um empreendimento que respeita a sustentabilidade ambiental, é outro aspecto, eu convido, eu não tenho, eu não tenho nem propaganda do grupo Peralta aqui, não tenho, então eu me sinto a vontade de citar isso. Quando a gente vai no empreendimento que é autossustentável, você verifica em vários aspectos, tem gente que não percebe, mas você percebe já no uso do estacionamento, no plantio de árvores, na maneira como é, então tem uma série de aspectos que são invocados, então ficou alguma dúvida, Martinho, para alguém ontem nessa audiência pública, até para mim me foi meio de surpresa, eu não esperava essa audiência, a gente acompanha as audiências públicas do município e até acompanha muitas delas. Ficou definido, ficou alguma dúvida, porque eu tenho certeza que a gente tem perguntas depois para fazer, mas qual foi o teu feedback, o teu sentimento que a gente lá estiver para essa audiência que foi ali proposta, se eu não estou enganando, porque eu estou enganando por alguns vereadores, para que fossem tiradas dúvidas nessa consistência do projeto? A minha percepção foi uma reunião, uma audiência bastante esclarecedora, nós tivemos a oportunidade de comentarmos sobre o projeto, o impacto que ele trará econômico e socialmente para a cidade de Santos, a importância desse impacto, isso foi evidenciado, entendido e evidenciado pelos vereadores presentes, não vou citar nomes agora, mas enfim, nós tínhamos um grupo e foi transmitido online, vários vereadores se posicionaram favoráveis, na verdade, foi, eu vou dizer, unanimidade, melhor dizendo, sobre o assunto, sobre o empreendimento, o presidente da mesa também, ele coletou todas as informações, então nós estamos falando do legislativo, o executivo presente também na figura do Glaucus, secretário, um dos secretários aqui de Santos, de grande relevância também, ele fez explicações, evidenciou que aquela área, ela contempla empreendimentos como o que nós traremos aqui para Santos, então é legal, e também é bom colocarmos aqui, que tem a frente, e tinha muitas pessoas, são moradores de comunidades, e que tem uma causa legal mesmo, de reivindicar por moradias, por projetos habitacionais, e foi esclarecido lá, por vereadores e profissionais voltados ao assunto, de que essas áreas, até o vereador, não atuando agora, pelo menos dois anos, que é o Boquinha, ele deu uma declaração muito importante sobre essas áreas que já foram demarcadas, essas áreas que, para projetos habitacionais, moradias, para o público de baixa renda, para o público que necessita, elas já foram demarcadas, e é uma quantidade muito grande, ele falou em 62 áreas já demarcadas, então, precisamos avançar com essas áreas, para que ampliar áreas, se já tem área delimitada, se já tem área delimitada, para isso, que ainda não foram ocupadas, que estão ocupadas ainda por comodato, de alguma forma, e que tem o compromisso de entregar, não vou citar aqui, quem acompanhou a reunião, a audiência lá, foi denominado tudo, mas essas áreas já existem, são áreas amplas, e é justo o que esse movimento, essas comunidades estão pleiteando, nós somos favoráveis, mas o que não é justo, e nós colocamos, o que nós não concordamos. Eu quero te dar um dado aqui, que muita gente talvez não saiba, não fiquem parados comigo, eu tive a possibilidade de presenciar, a área ocupada pelo CT dos Santos, é uma área de comodato da União, para com o clube, eu na ocasião, trabalhava, até me dar a tristeza de citar isso, pelo seu passamento, fui guindado, a responsabilidade pelo Rubens Marino, que era o diretor-geral da rádio, do Tom de Santos, que pertencia na época ao Pela, e ele assumiu a rádio, para ir no aeroporto de Congonhas, uma viatura da rádio me levou, lá estaria descendo, desivacando, no saguão de Congonhas, o então senador Fernando Henrique Cardoso, que tinha da licença, Martinho, nas mãos, um documento que cederia ou não, essa área de comodato, de 90 anos para o Santos, só que o senhor teria que fazer ali, desse uso, também parte para a comunidade, detalhe, isso nunca aconteceu, então, vejo, o Grupo Peralta não está usando uma área de comodato, é uma área adquirida, de forma que ele foi lá com seus investimentos, e comprou essa área, mas, em contrapartida, ele vai ceder para a cidade, para a região, empregos, qualidade de vida, e uma série de outros fatos, que as pessoas têm que considerar, fico feliz em saber, que a reunião é mais tarde, essa audiência, tem sido produtiva, Martinho. Pois é, nós estamos, nós nos colocamos abertos ao diálogo, à apresentação do projeto, a quem quer que seja, ao poder público, à iniciativa privada, também apoiamos a causa justa de moradias, de projetos habitacionais, para resolver esse déficit de moradias que tem, e ficou claro que o poder público vai avançar nessas questões, nas áreas já existentes, tirando a questão de ampliação de área, o que impactaria no nosso projeto. Então, qual foi a posição, eu, na figura, representando como executivo do Grupo Peralta, como eu me posicionei, que não concordamos com a modificação do zoneamento do local. Não podemos inibir o interesse de investidores que desejam estar presentes em Santos, através de empreendimentos, atrelados a um novo conceito, que é o litoral Plaza Santos, que é o que nós pretendemos. Estamos nos referindo a esses investidores, não podemos inibir esses investidores, mas estamos nos referindo a marcas fortes do varejo nacional e internacional, que enxergam a cidade de Santos como um local, com o seu potencial de investimento. A sua marca está presente, que não está ainda. Então, nós vamos criar essa oportunidade. E essa lei complementar pretendida impede a valorização da região, que possui potencial devido à sua localização. Nós vamos valorizar, o empreendimento vai valorizar, vai valorizar o Chamaquara, o Marapé, o Campo Grande, a Vila Pelo Gente, o Comparais Santos. O Comparais está no momento de mudança, O Se sair da sequência da Rodexalves para o Valongo, e do Valongo ao litoral Plaza Shopping de Santos, será mais um curto trajeto. O que trará para aquele turista que normalmente vem, desembarca de uma vã, sobe ao navio e faz o contrário? Porque faltam opções. Se não há no centro uma ocupação deste nível, há alguns minutos terá. Então, é importante pensar que também nós vamos reter, no bom sentido, muitos recursos deste turista que virá para cá. Sabe que vai ter um grande empreendimento onde pode realizar compras? Ah, o navio atrasou por duas, três horas. Não vai ficar parado em pé ali no Comparais. E pode ter um choque. Dez minutos chegou. No máximo. No máximo. Com total segurança. É isso que é importante. É isso que é uma das minhas coisas. Sabe o que a senhora está ali no Valongo? Pegou a São Pedro, o povo pegou os túneis. Se você tropeçar no túnel na Santa Casa... Você cai dentro do choque. Eu que acho... É assim... As pessoas imaginam que um empreendimento só envolve uma estrutura física, né? E não tem noção de tudo que tem por trás disso, né? A começar, começar de forma correta, sabendo efetivamente o que poderia fazer e como fazer. O grupo fez toda essa análise... Sim. Muito... Interior, vazada. Interior, vazada. Interior, vazada. Interior, vazada. Quer dizer, tudo que eles estão fazendo até agora é não deixando ninguém, nenhum político, criar pelo e ovo. Porque o que eu fico constrangido é que muitos empreendimentos sempre criam pelo e ovo para o negócio não ir para frente. Mas o jeito que vocês estão fazendo não tem como ninguém inventar moda, criar pelo e ovo. Então, pelo que eu sou, não sou um expert disso aí, mas eu tenho vivência e que dá para observar que os detalhes são todos muito bem tomados, que não é só um empreendimento para oferir dinheiro. É embutido também uma obra social, cultural. Então, nossa, o negócio é muito amplo. Então, quem imagina... Ah, eu fui para botar um shopping aí. Não, Pedro, não é um shopping aí. É tudo que engola. Imagina, Alcides, que você se encerra com a respondência à autoridade, mas eu vou fazer pelo meu tamanho aqui. Santa Casa deve estar felicíssimo, que com certeza terá um passeio, o outro errado. Não, mas não tem a dúvida. É sinergia com tudo isso. E o que a gente imagina? Muitos investimentos surgirão a partir de agora. O que se fala hoje no Santos Futebol Clube? De uma nova arena, claro. Você imagina ter um shopping com 4.500 lugares. De vagas sendo entrevistados com uma nova arena. Imagina, o Palmeiras levantou o área do suar aqui. Do lado tem o quê? O Bourbon Shopping. Virou a 10 milímetros da Paulista. Hoje é uma área que ela enriqueceu. Ela tem um movimento fantástico. Segundo os dados que eu vi recentemente, é uma área para eventos. Quem nos acompanha, em algum momento, deve ter ido ou imaginou ir em um show ou um jogo assistir, ou uma partida de futebol. Eu já fui em alguns shows no Allianz. E o que eu fiz para a minha comunidade, para a minha comodidade e da minha família? Deixei o carro estacionado no Bourbon, no estacionamento do shopping. É o Bourbon Shopping, é o shopping vizinho ali. Então, o que nós imaginamos? Olha a visão de futuro, Alcides. É essa sinergia. A Vila Belmiro hoje, que o Chamborque vai roda. E quem sabe, eu não tenho dúvida. O grupo W2 está indo hábito por fazê-la. A nova arena. Imagina isso daí. Então, um vai completar o outro, um vai completar o outro porque a proximidade é muito grande. Essa é o vizinho. É assim, o grupo Peralta, ele pensa, eu costumo dizer, de forma grande. Então, quando a gente fala em arena, claro que o espaço da área do Celso não é muito grande. Terá a sua área de estacionamento é um projeto muito bonito. Eu já tinha o problema mesmo, com alteração. Agora, quando você tem um shopping assim, com o redone, você fala assim, poxa, de repente eu posso deixar meu carro lá. Ou então, eu vou assistir um jogo. A esposa fica com os filhos fazendo compras no shopping, dá tempo de assistir o jogo. Aí ela pega o Celsozinho, querido, acabou o jogo. Tem o tempo na hora. Vem aqui fazer. Vamos jantar todos juntos aqui no shopping. Pronto. Você integrou a família num espaço tão pequeno, uma área na outra. Progresso pra cidade. E aí Santos pode se vender cada vez mais com o carro da posta. Olha que legal que você está falando no jogo, ou também no jogo, porque vai se tornar uma arena. A arena, ela é capacitada pra receber shows. Sim, sim. Então, numa concepção de uma arena, você já muda a logística total. As análises de segurança, os AVCDs, o alto de vistoria do corpo de bombeiro, prever tudo isso. A arena vai ter show também. Ela pode receber shows, eventos. E olha aí, você tem um público que vai pro futebol, que é a essência do negócio, vamos dizer assim, e vai também pra eventuais shows. Olha mais, a família. Eu lancei um narrador esportivo, um repórter, a gente já sabe a gente. Nós saímos de jogo, o time das meninas do Santos, a gente promoveu graças a... Acabaram abandonar as meninas. Nós, mandando um abraço pro Fabrício Fala, nós, a comunicação do Santos, fizemos as meninas lotarem a Vila Belgrina de sábados à noite, jogar contra grandes clubes do futebol feminino, isso acabou, abandonaram. Mas, sabe o que acontecia? As pessoas saíram da Vila num sábado à noite, ou seja, um tempo de jantar, ir do lado, abandonar. Você imagina com um shopping, nem com uma área gastronômica. Isso tá resolvido. Pronto, não tem problema. Eu preciso comprar um presente de última hora, tá ali o shopping. Então, gente, eu vejo até o processo todo da edificação do Lidloposa Shopping Santos vai ter resolvido, porque a arena, infelizmente, a arena depende até de um espaço que é muito confinado na Vila Belmiro, vai ter que ser feita ali, talvez, uma ocupação de forma que o Santos adquira áreas em torno, residências em torno, e as pessoas ainda... Já o shopping não, o shopping já adquiriu. Eu fico até curioso em saber, eu gostei de estar ali já, como se fosse uma mosquinha em cima do projeto, olhando mais sair, porque é importante. Gente, não é, as pessoas falam, ah, mas o shopping é só consumo. Não, pra que você consuma, você tem que ter alguém trabalhando, que vai receber, que vai ganhar. E veja, hoje, também, mais do que nunca as pessoas que vão consumir, é muito latente isso. As pessoas querem um local seguro, limpo, com sanitários, com arco, cadeirante, com... Você vai andar na rua, ele não consegue, por mais que a prefeitura tente fazer uma mobilização, guias rebaixadas, o shopping não, você está aí, espaço fechado, espaço climatizado, com segurança. Então, não tem porque não dar certo, né? É importante falar isso. Com acessibilidade, tudo lá, tudo que prevê no empreendimento. O Ferreira de Mendes Sá, ele é de São Vicente, também ali, no bairro de Taré, diz o seguinte, veja que, falava-se tanto que o shopping de São Vicente, eu vou até dar o nome, eu vou examar, nasceria e o ano morreria. Não aconteceu isso. Por que Santos não pode ter mais uma unidade comercial desse porte? Até acredito que será muito melhor que a nossa, aqui de São Vicente, que é do espaço, que é da área. Então, existem as pessoas no contra. O seu convidado, o senhor Alcides, que é aquele ali, né, que você está falando, citou a visão dos políticos que, muitas vezes, querem contemplar-se pessoalmente. A gente não está nem tratando disso aqui. A gente não está dizendo nem na área, não se diz nem na área. Apesar que a gente sabe que existe. Tem que prevalecer a união, a vontade com o geral, a vontade da população, a vontade do poder público e nunca a pessoal. Você tem razão. E mais, se a gente quer uma região metropolitana saindo do papel, Eduardo, como você citou há dias atrás, que o ex-prefeito de Praia Grande, Roberto Morão, disse, no seu programa, é assim que ela acontece, gerando receita, gerando harmonia e não um desprendimento de uma pessoa ou duas, de um complexo, de todos eles juntos. E mais, para finalizar, parabenizo você pelo programa. Não conheço o Martinho Paulinho, mas me parece uma pessoa do bem, me parece uma pessoa que é agradável de conviver. E mais, gostaria que pessoas desse nível fossem candidatas nas próximas eleições. A gente já está jogando o Martinho com a Seara complicado, né? Mas obrigado pela referência do programa também. Martinho, parabéns pela colocação. Sim, parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço... O programa são os convidados dos nossos ouvintes. Eu agradeço as palavras. Ele está certo nas colocações. São Vicente também, a cidade é muito bem servida por um bom empreendimento, como você colocou, que é o Brizamar. Nós somos concorrentes. O comércio de rua de São Vicente, do centro de São Vicente, é um exemplo. Ele é extremamente ligado. O comércio de rua de Itapema, melhor dizendo, Vicente de Carvalho, ele é extremamente ligado. Faz muito bem. O comércio de rua aqui do Gonzaga, ele é muito bem resolvido e tradicional. Os vários comércios que nós temos na Baixada Santista, Cubatão, ali, no centro de Cubatão, na Vida, para quem está assistindo o fórum, o nosso querido Luiz Plácio está em Coimbra, mandando um abraço a todos, ele está sempre ligado. Ele não está em Coimbra, na verdade. Ele está em Munique, na Alemanha. Se danado, não para. Um abraço para ele. Ele estava lá na Oktoberfest, na Alemanha. Engraçado que ele só tirou foto lá no de Mulheres. Gostar, né? Luiz, estou de olho em você, Luiz. Estou de olho em você. Faz o que é isso, muito bem, né? Ele cita aqui, onde estaria inserido o contexto do Shopping do Plaza pré-grande, para ter uma noção da sua grandiosidade, né? E ele cita aqui, além de supermercados, além de expandimento, o grupo tem outras unidades fora da região? Boa pergunta. O Litoral Plaza, hoje, no segmento de Shopping Centers, vamos falar do estado de São Paulo, vamos nos ater ao nosso estado. O estado de São Paulo possui 270 Shopping Centers, espalhados pelas cidades aqui que compõem o nosso estado. O Litoral Plaza tem índice de pesquisas, né? Pesquisas que nos dão atualizadas. Ele está, na pesquisa mais recente, em nono lugar. Nono lugar. Há essa lista, Eduardo, ela é encabeçada pelo Moro Bichope. Nós estamos falando em poder de faturamento, poder de... Ou seja, tudo que gira em torno. Então, veja o tamanho da nossa importância do Litoral Plaza aqui na Baixada Santista. Ele está entre os dez maiores shoppings do estado de São Paulo. Moro Bichope está na lista, está lá encabeçando mais uma vez. Então, veja o nosso compromisso, como é importante. E o tamanho dos nossos negócios. Nós estamos também em Mauá, o Mauá Plaza Shopping, no ABC, que é um mercado extremamente competitivo. Mas eu estava dizendo, a concorrência, ela é sadia. E tem espaço para todos. Para todos que trabalham bem. Para todos que acompanham as novas tendências. Para aqueles que não ficam parados. Para aqueles que não ficam se lamentando. Para aqueles que, de fato, arregaçam as mangas e vão para o trabalho. Que é uma característica do grupo. Nós adquirimos também, na pandemia, para o ouvinte que está lá em Munique, que é de Coimbra, Luiz Plácido. Eu acompanho bem o Luiz Plácido, viu? Os programas dele. E, aliás, ele me orientou muito bem em um programa. Deu como base lá para que visitássemos Portugal. Adoro o Luiz Plácido. E temos o pátio. Na verdade, só corrigir. O Passeio São Carlos, que é um shopping que nós adquirimos na pandemia, na cidade de São Carlos. E, agora, o novo projeto, que a gente já está colocando aqui, que já começa a nascer e nascer forte. Por que nascer e nascer forte? Que é o litoral Clácia Santos. Por que, Edu, eu gostaria de finalizar aqui, falando do projeto Santos. O projeto tem sido muito bem avaliado e recebido pelo morador de Santos. Que entende a importância e a valorização da região. E que vê oportunidades através da geração de novos postos de trabalho. É isso que o morador aqui da cidade, que o Santista, tem falado a respeito desse empreendimento. Quando a gente fala isso, até para as pessoas que estão de fora, tive várias aqui. Eu peço desculpas que a gente não consegue, muitas vezes, atender a todos. Responderam, mas só para identificar aqui a máfia que muita gente procura ali. Eu sou meio chato aqui, enquanto o nosso convidado, até interromper a visão geral. Só para as pessoas identificarem o que eu estou falando. Pronto, está aqui. Só para identificar, Martinho, as pessoas lá de fora perguntando. A gente tem sua audiência. Nosso Ricardo Amorim, né? Ele já serve muitos anos aqui. Conhece, mas a gente disse que tem muitas mudanças. Oitoral Clácia Shopping tem passado por várias mudanças. Aviações, exato. Mas essa aqui é uma das entradas. A entrada que a gente fala aqui seria... Não dá nem para dizer que é a entrada principal, né, Martinho? Porque tem todos os acessos do shopping. Esse é o nosso acesso 1. Esse é um acesso muito importante. Nesse acesso, nós temos uma baia, não exatamente o mais ligado, o mais acessado. Mas o acesso 1, ele tem acessibilidade e ali é embarque e desembarque de aplicativos. Olha aí, a gente está... Eu soltei aqui, viu, gente? A Magda, que mandou um abraço aqui, ela disse que os parentes que estão em Portugal conheceram aí pessoas da família Peralta. Ela já está há mais de 20 anos lá. Não tem o contato. Então, Magda, para você ter uma ideia rápida só do que a gente está citando aqui, esse é o exemplo que pode ser edificado. E quando eu disse, viu, Magda, que a gente quer preservar a natureza, claro, não dá para construir com tudo ali. Mas veja o exemplo do Itoclosa Shopping, que quando a gente fala de contemplação de área verde, é um exemplo disso. A família, quando você fala sobre o sobrenome Peralta, tem origem na região de Aveiro. Aveiro está muito próximo de Porto, ali no norte de Portugal. Ela está a 30 minutos do Porto. E eu tive o privilégio de conhecer também. Olha eu entrando no shopping aqui. Estou entrando no shopping. Naquela ocasião, nós estávamos nos comemorando 20 anos. Agora, o ano que vem, vai ser um ano rico, um ano especial. O litoral plaza vai para 25 anos. 25 anos. Então, 20 anos atrás, tinha essa imagem aqui e muita gente contemplou. Martinho, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado. Só para finalizar, a gente tem a curiosidade de saber se existe um planejamento em relação a... A gente sabe que o litoral plaza, chama-se para mim, está passando por uma fase mais uma de modernização e ampliação. A gente sabe que em breve o açaio ou o açaí, cada um pronúncia de um jeito... Açaí é o correto. O correto é o açaí, né? O açaí está lá onde era o antigo hipermercado extra. Lá na área do antigo açaí, vem novidades? Vem novidades. O açaí, ele definiu, além do hipermercado extra que esteve em Santos, então essa loja vai receber um novo açaí, como também a loja do litoral plaza vai receber um novo açaí. Nós vamos dobrar de tamanho, eles saem de 5 mil metros atualmente e vão para 10 mil metros quadrados de loja, com um novo conceito, mas jamais perdendo a essência, a tacarejo. E ao lado do açaí, nós teremos entre o açaí novo e a Havan, nós teremos uma marca, uma operação fantástica, que não está presente ainda aqui na Baixada Santista. Veja como é para ele, e vou dizer aqui, vou dizer em primeira mão, Nike, a Nike Factory, vem com uma grande loja, é uma Nike como se fosse uma Nike Outlet que a gente vê, é uma Nike de grande porte, para atender quem gosta da marca, quem consome a marca e quem é atleta também. Ou seja, o litoral plaza, Eduardo, terá as três maiores operadoras de esportes do Brasil atualmente. Nike, que está por vir, deve inaugurar ainda esse ano, porque eles querem aproveitar a Copa do Mundo, já estão em obra. A Decathlon, que lá está e vai muito bem, e a Sentau, três grandes marcas, as maiores do Brasil, com exclusividade no litoral plaza. E com grandes lojas na região. Porque Santos é cidade de esporte, né? Então, quer dizer, a vocação da cidade de esporte que carrega o maior grupo do Brasil, né? Então, até teve um programa recente que eu estava falando, que fala do Santos, eu falei assim, então, olha o seguinte, me faz uma sessão da marca Santos Futebol Clube, que eu resolvo o problema de grana do Santos. Põe na minha mão essa marca. Se eu não vendo essa marca, no mundo inteiro, entendeu? Você acertou, você acertou. Eu tive a oportunidade de trabalhar quase três anos na comunicação do Santos, narrando jogos, muito pergúrio de ostentar a cabeça do Santos. Lá eu tive a oportunidade de conhecer alguns executivos da Nike, que era então o trabalhador do clube. Eles não conseguiam entender que essa marca gigantesca, a mais conhecida, claro que São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Uríndias, são necessidades de conhecimentos, mas essa marca, desconstruidor, não era tão bem trabalhada. Quem sabe a chegada do litoral plaza a Santos traga essa visão. Alguém olhe da janela e vira um negócio bacana. Vamos seguir o mesmo caminho, o caminho do crescimento, mas sustentabilidade mesmo e mais arejando. Eu vejo o projeto do Lidó, eu não conheço na prática, vou fazer uma cita para o Martinho, mas eu já estou imaginando aqui, você como uma pessoa que faz reformas, eu vou à Vila Belmiro Nova, aí eu vou almoçar na região, vamos almoçar no domingo, vamos sair do jogo que acaba lá na Vila Belmiro, um show, Martinho foi feliz, um show, vamos lá para o Litoral Palmeiras da Santos, cinco minutos, gente, cinco minutos, quer dizer, eu até imagino, a prefeitura pode pensar em criar um corredor, um corredor interligante. Então, prefeito Rogério Santos, a ideia do que graça, o cobrador Alcides ajuda. Qual a previsão de dados de plano de jogo quando eu me travar isso? Alcides, é uma boa pergunta e foi uma pergunta inicial de uma ouvinte, a Rita falou de empregos, mas teve uma pessoa logo no início também, eu não me recordo o nome, que perguntou sobre previsão, de quando chegaria. A nossa previsão, nosso ouvinte Ricardo Alcides está na Califórnia. Ricardo, ótimo. A nossa previsão, Alcides, é de 30 meses já estar funcionando a partir do início da obra, mas nós temos agora que respeitar quem vai nos dar o sinal verde para início da obra, é a prefeitura de Santos. O nosso projeto, ele tramita no executivo, como eu disse, e já autorizaram a limpeza do terreno, a prefeitura já nos autorizou, e agora nós temos que vencer as etapas, como eu disse, são várias responsabilidades imputadas, impacto no viário é uma delas, e a partir do início das obras, 30 meses. O que a nossa expectativa é começar por já, nós estamos prontos para começar, mas precisamos vencer essa etapa de análise, 30 meses. Então vamos imaginar que as coisas caminhem bem e no primeiro semestre do ano que vem de 23, iniciemos isso. Sendo iniciado no primeiro semestre de 23, no final de 25 a gente já tem uma primeira fase já em funcionamento, é isso. Mas aí a gente vai arrastando conforme a autorização inicial do projeto. É um projeto relativamente rápido, porque nós falamos de uma construção pré-moldada já, então é a nossa estrutura pré-moldada, então quando se inicia, a partir da fundação, é muito rápido, você entende isso. Depois da montagem interna toda, você usa tudo dry walker, tudo prum, 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 placa sementícia, pim, pum, pum, não tem desperdício de material, não tem nada, não tem tijolo, cimento, arena, você vai fazer os fechamentos todos e ainda acabou, porque o problema, o problema maior em uma obra é a fundação, a fundação, ainda mais dentro do subsolo, nossa, entendeu? Então, esse é o maior problema. Depois que ele saiu da fundação, como é pré-moldado, é pim, pam, pum, os unidades colocam as pressas, tum, a parede em piso, é tudo muito prático, muito prático hoje e a rapidez. O problema todo, evidentemente, como ele falou, a previsão 30 meses, porém, existem alguns trâmites a serem cumpridos, que a gente pode prever que demore mais uns seis meses, já começaram, mas como a coisa, pelo que a gente conseguiu observar aqui, está muito bem encaminhada, tanto do legislativo, quanto do executivo, quanto do judiciário, está tudo redondinho, quer dizer, não estamos tendo problema de ambiental, não temos nada, estamos todos resolvidos. Então, agora, é só uma questão de tramitação de documentação. O importante que o Bolívar falou, a presença do plano, que vocês já escrevem várias vezes conosco, vamos fazer novamente. Ele é um jovem, muito estudioso, muito atento aos detalhes do que a cidade precisa, todos nós podemos cometer erros, ele mesmo disse, o que foi feito de errado, precisamos corrigir agora, e o que foi feito de maneira, talvez, não estou analisado para a sustentabilidade, hoje é feito. Então, se ele está dando aval a todos os seus pais da Secretaria, o próprio Wagner, que cuida de obras públicas, e vai ter, com certeza, o Brasil, espero que o Peralta seja um parceirão, que a gente vai precisar, quando você fala em viário, tudo é necessário, eu tenho certeza que será, basta ressaltar, quando a gente imagina, a gente tinha produtora após a chave da Praia Grande, não é, Virginia? Tinha que fazer aquela volta e ficar olhando para o semáforo, isso acabou, porque foi um investimento, uma parceria do Grupo Peralta, com o município de Praia Grande, e o próprio Estado, né? Ensino Manar, que veja a maravilha, até a segurança foi priorizada, existe um posto da Polícia Militar, uma área estratégica que dá segurança, né? Eu até imagino, muitas vezes a gente vai no grupo novo, perdão, no Shopping Mitral Clássico de pré-credos, a gente tem a permissão da entrada dos ônibus, né, os ônibus, as pessoas não pegam o ônibus na porta, elas são contempladas com o conforto lá de dentro, mas os operadores de aplicativo, eles ficam na entrada, eles não querem entrar, apagar estacionamento, né? Mas o que acontece? Eles se preparam, por quê? Com a segurança, do lado, tem um posto da Polícia Militar, com o policiamento ali dentro, então, quer dizer, são poucos lugares que você pode se permitir isso. Regina, você tem um recado pra dar do nosso Rando do Rama e tem uma mensagem pra ajudar o Lucas Salvo, é isso? Diga lá. É, o Lucas Salvo, a mensagem dele, em dezembro vai acontecer a competição mais importante do ano, no Rio de Janeiro, e para participar ele vai precisar da ajuda de todos. Para isso ele está fazendo uma vaquinha para conseguir captar recursos. O banco é 212, a agência amigo ao contrário, conta corrente 50-65-460-8, banco original. Repetindo, banco 212, agência amigo ao contrário, conta corrente 50-65-460-8, banco original. Gente, quem puder ajudar o Lucas Salvo, esse menino é um menino de ouro, é um campeão já, é um vencedor na vida, eu já até citei pra ele. Não é que é pra esquecer o que ele passou, que isso não dá pra esquecer, mas usar o foco dele, esporte a capacidade dele pra ser mais vencedor. O resto, a vida vai dar pra ele. Se eu puder ajudar com 10 reais, com 50 reais, com 100 reais, não importa, porque vale a sua boa vontade. Esse menino é um vencedor, o Alcides tá olhando pra mim, sabe que eu tô falando que o Alcides tá meio com essa, a gente conheceu aqui, foi sugerido que ele fosse emprego em estado, é um menino simples, humilde e precisa da ajuda. Então, quem puder ajudar, só repete a conta de valor, a gente vai depois prestar... Tem a mania virtual ainda, tem a mania virtual ainda. Tem, tem. É banco 212, agência amigo ao contrário, conta corrente 5065-460-8, banco original. Só pra você ter ideia, eu trouxe aqui o Márcio Datuf, que eu não sabia que tinha uma admiração pelo meu trabalho, como eu tenho pelo dele, e ele disse assim, traga esse menino. E o Márcio, que é um técnico internacional, presta uma atenção e dá toda atenção a esse menino, né? E disse, esse menino vai longe. Ah, quem é o Márcio Datuf? Você que tá fora aqui, tem várias pessoas que conferirem. O Márcio Datuf é só o cara que revelou o Daná Marciano, campeão mundial, campeão híbrido. Disse bem naquele comentário, se ele acordou, você me licença que eu nadurei pro projeto. É um caça talentos. Um caça talentos. Martinho, saúde, prosperidade sempre. Leve nosso carinho lá pra toda a sua equipe, a gente sabe. A gente foi tomar café um dia lá na região, fomos bem recebidos. A gente vai voltar um dia lá, em câmera, pra filmar lá as coisas. De novo, foi muito legal, nosso novo projeto da Chequinha em breve também. A gente vai sempre contemplar você com mais informação. Obrigado pela atenção. Obrigado por ter atendido esse chamamento, que é importante. Se a gente tem uma região próspera com grandes investimentos, vocês, seus investidores, vão ser ouvintes. Ah, Virgínia e Eduardo, eu que tenho que agradecer o espaço que vocês concederam, a sua audiência também, que é muito importante, que mora aqui na Baixada Santista, que está pelo Brasil, que está pelo mundo também. E é isso, né? Nós procuramos sempre fazer o melhor. Seja no Litoral Plaza, seja no próximo investimento, o Litoral Plaza Santos, entre outros investimentos que nós falamos do regresso, do momento correto do supermercado. Eu só pergunto aqui, eu sei que foi, inclusive te posso perguntar, mas tinha mais uma série de pessoas perguntando, até ouvir o Henrique, que o Henrique, eu não tenho. Mas na hora que o Martinho concedeu o projeto, a gente mostra aqui, né, Virgínia? A gente põe o projeto aqui. É, muitos nos pedem, né, inclusive ontem na audiência, nos solicitaram imagens, ilustração 3D, né, porque é importante do nosso projeto. Eu digo pra você que nós temos, mas como nós temos uma análise por parte da Prefeitura, nós temos que respeitar, porque pode ser que essa ilustração modifique alguma coisa. Respeitando cada etapa, como é a nossa característica. A partir de vocês forem liberados, com certeza a gente mostra aqui e dá ciência a todos eles aqui. Auxílio, obrigado também. Bom trabalho, boa mudança, sem fundamentais mudança. Em breve, juntos mais uma vez aqui no Ponto a Ponto. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer, evidentemente, o convite, né, que já não sou convidado, né, já estou lá, já me sinto já em casa. Sempre aqui acompanhando, participando, o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Me admiro pela sua postura, por aquilo que você tem feito. Você é o porta-voz do Grupo Peralta, eu considero você um homem de extrema capacidade pelas entrevistas que têm em você e você só conhece o homem convivendo com o homem, né, e observando as suas atitudes, as suas palavras são bem sustentadas, né, tudo. Então, eu estou sinceramente muito orgulhoso de me conhecer pessoalmente e poder estreitar meu contato com o Dilo, mas não é para te ouvir mais, né, porque... Olha a senhora, olha a cor na minha camisa. Olha a cor na minha camisa. Olha, nós somos apresentadores do verde, Júlio. Esperança, olha o que é. Esperança, esperamos um dia ainda conversar contigo sobre um projeto que eu tenho, de como separar no objetivo importante, que essa é a minha palestra corporativa, para fazer com que os funcionários das empresas consigam equacionar os seus problemas particulares para que quando eles chegam na empresa, eles voltem no problema da empresa. Porque existe hoje esse problema muito sério, que é o problema psicológico, né, você faz uma preparação técnica, mas as empresas têm que ter um tratamento psicológico com a equipe, porque a gente está lidando com os seres humanos, né. Então, justamente esse meu projeto chama-se E Agora? Como separar urgente do importante. Então, eu ensino as pessoas, de cada dez coisas que você vem falar que você é considera urgente, eu te provo que no máximo duas são urgentes. E esse projeto eu vou levar adiante corporativamente, e por isso que eu fico assim, eu quero que cresça cidade, eu quero que surgisse empreendimentos, por quê? Porque, evidentemente, eu vou estar agregando o meu trabalho a esses empreendimentos. Eu trabalho com obra, mas o meu projeto futuro é focar efetivamente em palestra, tá. Então, palestra, porque a minha palestra é única, não tem nenhuma palestra. Estudo isso há muitos anos e não existe um grupo. Vamos fazer o programa sobre isso, que é interessante. Juliana, vamos embora. Obrigado. Paulo Eduardo Costa, Martinho Polino e Alcides Catarino. São top. Muito bom ouvi-los. Bom dia a todos. Aglaia, vibração a laser. Bom dia. Mais um programa cheio de informações importantes. É isso aí. Damos as dicas de sempre, né? Da Aglaia. A gente falou já no começo, mostrando. Quem quiser mulherada, meninos, seja pele morena, pele mais clara, tipo europeu, tipo mais brasileiro mesmo, aquela pele de jama bacana. Faça contato com a Aglaia, com a Valdirene, telefone da Valdirene, é o 13 991-137-3648. Marca Edu, eu não consigo ir de segunda a sexta, eu trabalho com o amigo. Marca, ela tem equipe pronta para pegar e atender você. E mais. Qual é a tecnologia? É a Soprano Ice, que é uma tecnologia israelense. Ela vem fazendo sucesso em Nova York. Sucesso com as atletas americanas e os homens da atleta. Os atores americanos. Se você vai fazer sucesso com você, vai. E os valores são assim, imbatíveis. Edu, dá uma dica aí. Faixa de barba masculina. Teve gente que participou aqui, ligou e disse assim ó. O meu filho foi no local e gastou quase 600 reais para duas sessões. Sabe quanto é uma sessão lá com esse equipamento? Que tem um platino. Geração a top, a última agora. 90 reais. Então dispensa comentários do que traz a... Aglaia e a depilação laser para a região. Virginia, Alcintos, Martins, ouvintes. A gente vai tomar um café. Volta amanhã com mais um ponto a ponto com a notícia da Baixão do Brasil do Mundo. Mensagem do Ronaldo Hammer. A gente se despede. Foi ele. Tchau. Com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 974085990. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. Apresentação, Eduardo Lucas. Música